Tio Chico, eu tenho uma questão, tem uma colega minha que por mais que eu não acredite, talvez tenha um pouco de verdade, ou eu não identifiquei o golpe nisso aí. É um consórcio que ela vai fazer, a partir do banco, uma carta de crédito de 30 mil, e eles ofereceram para ela, pela terceira vez, um lance já com 45% de valor. E falaram para ela, o Itaú, que ninguém dá mais de 35% do valor em lance, então seria meio que garantido para ela ganhar essa carta de crédito. Aí eu fiquei pensando, será que isso é verdade? E o que ela quer fazer? Ela quer dar uma motinha que ela tem, que está toda quebrada, toda estragada. Dá não, ela vai vender, ela vai ficar uns dias sem moto e vai usar o dinheiro dessa motinha para fazer esse negócio, só que ela vai ficar uns 2, 3 dias sem moto. E isso é meio arriscado, uma jogada de mestre ou não. E eu fiquei meio... por mim, eu ia falar para ela não fazer, mas eu não quero matar o sonho de ninguém. Aí eu aprendi muito com o senhor, que consórcio não é recomendado para ninguém, mas nisso que ela me explicou, eu quase acreditei. Eu queria saber se o senhor já ouviu essa história e se realmente essa história pode dar certo. Eu não vou falar com ela, tipo, eu não vou quebrar o sonho de ninguém. Eu falei tanto para ela, ah, vai em Moto X, Bajad, vai em outras motos, ela quer ficar na Honda e Yamaha. Enfim, é uma pessoa que não recebe as dicas, prefere ir pelo padrão. Aí eu fiquei curioso, será que vai dar certo esse consórcio? Ela disse que já fez isso duas vezes antes. Às vezes é porque eu duvidei, né? Duvidei não, eu te questionei, ah, e dá certo mesmo? Ela falou, ah, já fiz duas vezes antes, mas é isso aí, eu fiquei intrigado. E se realmente dá certo, é uma boa para ela, né, o caso. E eu não perguntei em juros, vai ter um juros depois, né? Claro que tem. E quando será, depois eu vou perguntar para ela. Mas é uma jogada interessante. Ela disse que o maior lance é 35% e ela vai receber já do Itaú, eu acho que 7 ou 9 mil em lance, mais o que ela vai pôr. Então, legal. Se ela vai ser a primeira, a próxima pessoa a ganhar... Não é legal. ... a ser premiada, né? Enfim, é isso aí, tio Chico. Queria sua opinião sobre isso. Grande abraço para o senhor, beijo. Beijão, quem mais? Ah, só aproveitar e perguntar para o senhor, por que o senhor não acelera os áudios? Fica muito ruim para live? Porque tem gente tipo eu que fala muito devagar e às vezes acelerando fica até um pouco mais decente. Mas é isso aí. Abraço, tio Chico. Um beijo, Eric. É uma questão de respeito para quem está falando e não para quem está ouvindo. Quem está ouvindo pode acelerar aí no gravado ou vá para o inferno, entendeu? Mas é uma questão de respeito para você que está aí falando, participando, botando o seu áudio. Mas para quem está ouvindo, é só desligar. Eu não me importo. Porque o problema... Você é jovem. O problema da sua geração é que não gosta de ouvir. Gosta de tudo muito rápido. Gosta de tudo mastigado. Gosta de tudo cortado pela metade. Eu sou de uma geração que a gente para, ouve, escuta, volta, ouve. Então eu, pelo fato de ser uma geração que para, ouve, escuta... Meu pai mesmo... Eu tive um pai velho. Então meu pai falava. Ele falava devagar. Falava, falava, voltava. Então eu sempre parei para ouvir os mais velhos e ouvir as pessoas. Então é uma questão de respeito a quem está falando. Se a audiência não gosta, é só desligar e sair que eu não me importo. Mas é uma questão de respeito até com você mesmo. Por isso que eu não acelero. E tem uma geração que me dá raiva. Que é a sua geração mesmo. Que não gosta de ouvir. Imagina quando você tiver a minha idade, 40 anos de idade. Você não vai ouvir as pessoas. Quando a pessoa estiver falando com você, você vai ficar assim, se tremendo? Você vai ficar apertando a tecla SAP automático, sei lá, no ar? Fala mais rápido, fala mais rápido. Não tem como. Ou então você está assistindo um filme. Pô, esse filme aí não vai chegar logo ao ponto. É o problema da sua geração. Então, como eu sou um cara pirracento. E eu sou um cara que eu não respeito a audiência em relação a isso. Eu vou passar devagarzinho. Se tivesse até meio para falar. Ô, tio Chico. Eu faria. Entendeu? Esse é o ponto. Mas é uma questão de respeito para quem está falando comigo. Entendeu? É isso. Mas um beijo, viu, Eric? E você mandou um áudio de dois minutos e cinquenta. Olha só a sua cabecinha, Eric. Como você tem uma cabecinha bem dessa geração Z. Você mandou um áudio de dois minutos e cinquenta. E agora me pede para acelerar o áudio. Tira se você não está meio doido das ideias. Você mesmo manda um áudio longo. Não é conciso. Não é conciso nas suas ideias. E pede para eu acelerar o áudio dos outros. Pimenta no fufu dos outros. É refresco, né, Eric? Quer dizer que você é lerdo para falar. E os outros tem que ouvir você falar rápido. O que é isso, rapaz? Então eu estou tendo respeito a você, lindão. Tá bom? Ele está rindo aqui. Um beijo, lindão. É respeito para quem está falando comigo. A audiência que se lasque. Velho, o consórcio, se fosse bom, ia ser a coisa mais... Sabe? Todo mundo ia comprar moto sem juros, como fala. Rapaz, até eu estava divulgando aqui consórcio. Esse banco, uma vez, ele já me pediu para fazer. Pronto, eu sempre evitei falar qual foi o banco que me ofereceu para fazer propaganda. Foi esse banco aí. Entendeu? Eu recusei. Porque consórcio não é bom. Não adianta, cara. Não adianta vir com esse xadrez 4D que você dá e faz, acontece. Isso não adianta. A diferença do consórcio do banco para o consórcio das montadoras é que o consórcio da montadora, consórcio ele é reajustado de acordo com o bem. Por exemplo, você vai fazer um consórcio da XRE 300. Se a XRE 300 subir o preço, se lascou, seu consórcio aumenta. Se a CB, não, a CG Titan aumentar o preço, vai aumentar o preço do seu consórcio. O banco, o valor de referência é outro. É uma outra referência, que não é o valor do veículo. É uma outra referência, que não vem ao caso. Então, essa é a única diferença. E no caso do banco, não vou dizer se é melhor ou pior. Não presta. Não presta. Consórcio não presta. Por que, tio Chico? Vai lá você. Vai lá no consórcio do banco. Leia tudo aquilo ali. Vai lá. Eu já fiz uma playlist inteira explicando que consórcio é a pior forma para se adquirir um bem. Se você não tiver dinheiro para pagar o consórcio, seu dinheiro vai ficar preso. Não tem diferença nenhuma. Consórcio do banco, consórcio de moto. Se você não tiver dinheiro, seu dinheiro vai ficar lá preso até o fim do grupo. Onde isso é vantajoso? Então, a melhor forma é você aplicar seu dinheiro na forma mais simples de aplicação. A mais simples. Eu não posso dizer qual é a aplicação, porque é ilegal. Eu não posso fazer isso. Mas é só pesquisar um pouquinho que você vai ver. Qual a forma mais simples de se aplicar o dinheiro? Qual a aplicação mais simples hoje no Brasil? Você vai ver qual é. Não é poupança, porque poupança não dá dinheiro nenhum. Então, existe uma aplicação simples. E aí, você pega o dinheiro que você pensa em botar no consórcio, bota nessa aplicação todo mês. Todo mês. São 300 reais que você vai pagar de consórcio? Bota lá na aplicação todo mês, 300, 300. No dia que der um BO na sua vida, você tem lá o dinheiro que você pega na hora que você quiser. Ou no dia que você achar uma moto legal à vista ou usada na realidade para você pagar, você tira o dinheiro e pega. Faz isso no consórcio? Você não consegue. O consórcio fica preso. Você paga uma taxa administrativa, que é os juros. Você está dando dinheiro para uma empresa guardar o seu dinheiro. Você está pagando para uma empresa dizendo assim, ó, empresa, guarda meu dinheiro aí. Eu sou seu credor, tá? Tome aí todo mês, 300, 500, 700 contos. E ainda vou lhe pagar para você guardar meu dinheiro. Enquanto se você fizer uma aplicação, você vai receber porque você aplicou esse dinheiro. Então, você vai ter um rendimento desse dinheiro. Você não vai pagar. É diferente. Isso é bem simples. É uma conta básica. Brasileiro não entende isso. E eu tenho que fazer em prática o meu tablet para eu botar aqui tela dividida e desenhar. Para mostrar para a galera. Um, você paga para o banco pegar teu dinheiro. E o que o banco faz com teu dinheiro? Ganha dinheiro. Ele trabalha com teu dinheiro. E o outro, você aplica o dinheiro e recebe todo mês um rendimento. Porque você aplicou o dinheiro. De novo. Um, você dá o dinheiro para o banco. Ou para a instituição financeira, que é o consórcio. E diz assim, ó. Tomei o meu dinheiro. Eu vou comprar aquela moto ali e vou receber não sei quando. Esquece esse negócio de lance aí, tá? Esquece esse negócio que isso é conversa fiada. Você tem que ter o dinheiro para dar um lance. Se é um condicional. Mas qual é a realidade? Você fez o consórcio, você vai ter que dar todo mês para aquele consórcio, tá? E aí você tem uma coisa chamada taxa de administração. Essa taxa de administração é você dar o dinheiro para a instituição dizendo assim, tá bom, guarde meu dinheiro. E eu ganho o quê? Eu ganho rendimento? Não. Aí eles vão dizer o quê? Ah, mas no final do consórcio você vai ter o rendimento. Mentira. No final do consórcio você vai tomar um fumo. E o final do consórcio quanto será? Daqui a 72 meses. 80 meses. Faz as contas aí quanto é que dá 72 meses. E pergunta, lê lá qual é o rendimento em 72 meses. E faz aí um abate de quanto você pagou de taxa de administração todo mês. Não tem rendimento. Não existe rendimento. Então assim, é difícil falar com as pessoas que ainda me argumentam. Porque você ainda fica me argumentando isso, Eric. Eu já fiz uma playlist gigante. Eu fico nervoso. Porque, cara, não tem nem o que você me dizer. Ah, vale a pena. Não vale. Só por esse argumento. Eu não preciso nem ler. Não preciso nem ler. É esse argumento que eu estou lhe dando. Então você está pagando para o banco guardar o seu dinheiro. Tá? E você tem rendimento mensal? Não, não tem. Você paga. É a taxa administrativa que eles dizem que não tem juros. Isso é o juros. Aí, se um dia acontecer uma zerda na minha vida e eu não ter mais dinheiro para pagar todo mês. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu fiz consórcio em 2019. Perdi o emprego em 2020. O que aconteceu comigo? Eu estou com o dinheiro preso até 2014. Eu paguei uma boa quantia e fiquei todos esses anos sem pagar. O que vai acontecer? Quando eu receber meu dinheiro lá em 2024, vai comer pelo menos 6, 7, 8 mil reais do que eu já paguei. Porque multa da taxa de administração e mais algumas coisas que eles vão comendo. Ou seja, perdi dinheiro. Não tem rendimento. Você perde o dinheiro e você ainda corre o risco da sua vida acontecer um revés. E você não poder pagar o consórcio, você perde o dinheiro. Se o dinheiro tivesse sido aplicado, não tem como você perder. Está lá. Ah, mas se o banco for ali. Existe uma lei que lhe dá até 200 mil reais. Você tem um seguro lá. Você não vai perder teu dinheiro. Mesmo se o banco for a bancarrota, não tem problema. Teu dinheiro está lá assegurado. Até 200 mil reais. Se você colocar lá nessa aplicação. Então, não tem erro. É simples. E outra coisa. Esse dinheiro que você está dando para o banco. Ou para a instituição financeira. Banco Honda, banco, baralho. Ele vai pegar esse teu dinheiro e vai fazer. E isso que eu estou dizendo para você fazer. Ele vai pegar o teu dinheiro e vai botar para render para ele. Você não vai ganhar nada. Então, todas as pessoas que fazem consórcio são estúpidas. São burras. E o povo não gosta quando eu falo isso. Mas você fez consórcio. Eu sou um estúpido em reabilitação. Eu sou um trouxa em reabilitação. Por isso que eu estou passando essa informação para vocês. Porque eu vivo isso. Todos os dias. Meu dinheiro está preso até 2024. Então, eu não sou aquele cara dizendo. Ah, você é trouxa. Eu não sou. Não, eu sou trouxa. Somos trouxas iguais. E aí, Eric, para fechar o relato. Se a tua amiga. E aí vem aqui. Tua colega, né? Se a tua colega lhe pediu ajuda. Se ela lhe pediu conselho. Você dá o conselho. Se a pessoa foi para você e disse assim. Pô, o que você acha? Dê a opinião. Se ela não te pediu conselho. Aí você não fala nada. Entendeu? Eu sou assim. Eu estou aqui todo dia. As pessoas me pedem uma sugestão. Vocês estão aqui conversando comigo. E me pedem sugestões. Eu dou a minha sugestão. Aí tem gente que fala. Ah, o cara é assim. Pô, bicho. Você está me perguntando. Você está me perguntando. É a minha opinião. Então, se ela não lhe pediu opinião. Beleza. Não fala nada. Mas se ela te pediu opinião. Dê sua opinião. Entendeu? Você não vai estar tirando o sonho de ninguém. Beijo, Eric. Reveja aí sua questão aí do tempo, tá? Porque sua geração é a geração que eu fico pensando. Quando essa geração Z tiver 40 anos, a galera vai tentar se... Tá igual o Didi. Tá igual o Didi. Obrigado.